A velocidade Vou acompanhar Depois acontece o acidente 120, 130 por hora Um ônibus da dupla Com a Vada e a Alessandra 120, 130 por hora Chegou até 140 já Um ônibus Depois acontece o acidente É culpa de Sempre de alguma coisa Mas a imprudência fala mais alto aqui Passa os outros caminhões Como se fosse um carro pequeno Ó, 130 por hora Ó Chegou a 140 agora há pouco Ó, 130 E aí E aí E aí